DJ Hunter significa diferenciar MC Liana Voz É a Giovana Martins, tá? Deixei de lado o salto e o vestido pra poder usar o chapéu E o meu short curto hoje tem uma fivela e eu acordo vendo o céu Tô vivendo essa vida de interior E já tem um bruto que me conquistou Da minha liberdade eu não abro mão Quero tá solteira na festa de peão Quero ver se você aguenta a sentada da bruta Boiadeira te deixou biruta Boiadeira é filha da Boiadeira te deixou Quero ver se você aguenta a sentada da bruta Boiadeira te deixou biruta Boiadeira é filha da Boiadeira te deixou MC Liana Voz É a Giovana Martins, tá? Deixei de lado o salto e o vestido pra poder usar o chapéu E o meu short curto hoje tem uma fivela Boiadeira e eu acordo vendo o céu Tô vivendo essa vida de interior E já tem um bruto que me conquistou Da minha liberdade eu não abro mão Quero tá solteira na festa de peão Quero ver se você aguenta a sentada da bruta Boiadeira te deixou biruta Boiadeira é filha da Boiadeira te deixou Quero ver se você aguenta a sentada da bruta Boiadeira te deixou Boiadeira é filha da Boiadeira te deixou DJ Hunter significa diferenciado DJ Hunter significa diferenciado MC Liana Voz É a Giovana Martins, tá? Deixei de lado o salto e o vestido Pra poder usar o chapéu E o meu short curto hoje tem uma fivela E eu acordo vendo o céu